Donos de terreno no Jardim Vale Verde serão multados. Por edital, o proprietário será informado sobre fazer a roçagem. Quem não fizer, terá o seu terreno limpo por uma empresa terceirizada. E o custo será de 0,37 centavos por metro. Terrenos com 300 metros poderão ter que pagar cerca de R$ 1.300. Essas medidas irão começar no Vale Verde e em seguida em outros bairros da cidade. A prefeitura começou nessa semana retrasada a notificação do Vale Verde devido à demanda que existia de reclamações naquele bairro. Lembrando que a partir de agora as notificações não são mais individuais. Todas as notificações serão feitas via diário oficial. Então o contribuinte tem que se atentar muito aos nossos diários para ver se o bairro dele está ou não. Por quê? A responsabilidade de limpeza dos terrenos não é da prefeitura. Porém, quando o contribuinte não cumpre com suas obrigações, o município vai estar limpando. Só que o custo não é barato. Só para você ter uma ideia, um terreno de aproximadamente 300 metros quadrados, hoje, se deixar para a prefeitura fazer a limpeza, vai custar para o contribuinte na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.400. Explica para o contribuinte de que forma essa cobrança vai ser repassada. Não só o valor desse serviço terceirizado, mas também a multa. Isso, nós temos uma empresa que ela é contratada via processo licitatório para ela fazer a limpeza. Então, fora a limpeza que essa empresa faz no terreno, limpeza que eu digo assim, vão fazer a roçagem, aqueles entulhos que estão no teu terreno, nesse momento a prefeitura não está retirando. Agora, caso o contribuinte, o dono desse terreno saiba quem jogou, basta entrar em contato com o município, que essa pessoa que jogou, com certeza, ele vai receber uma ordem judicial e vai estar limpando esse terreno. Maurílio, então é princípio, a prefeitura vai começar pelo Jardim Vale Verde, e isso, a ideia, a intenção é levar isso para todos os bairros. Isso, na verdade, nós começamos pelo Vale Verde, como eu já disse anteriormente, devido a inúmeras reclamações. Porém, deixamos claro para todos os seus ouvintes, que a cidade inteira vai ser notificada, tá? Só que como a demanda é muito grande, eu tenho que ir notificando bairro a bairro, porque eu não tenho mão de obra suficiente para tudo isso daí. E lembrando também que o contribuinte que fica com esses débitos lançados na taxa de cobrança, de coleta de lixo ou o que seja, essa limpeza pública, isso gera um custo maior para ele se deixar ir para o foro, porque caso ele não pague essas despesas, eles ainda têm as custas processuais depois. Maurílio, e se porventura existe algum vizinho aí desses terrenos baldios, que estão aí em situação crítica, como eles devem avisar e informar aqui a prefeitura para que a roçagem também seja feita? Isso, esses vizinhos que já estão com situações críticas, o que ele pode estar fazendo? Ele pode estar ligando no 3255-8609, que é o departamento de fiscalização, ou vindo até o setor de protocolo e solicitando com a maior urgência possível que a prefeitura faça essa limpeza.